Bom, amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazaro e trago até vocês as informações dos 4 Maiores times de São Paulo e vamos trazer aqui nesse vídeo o Brasileirão 2024, né? Vai começar o Brasileirão 2024 e você vai ter algumas novidades aqui dos participantes dessa competição, dos maiores campeões, os títulos dos últimos 10 anos e, claro, os jogos e onde você vai assistir esses jogos no Campeonato Brasileiro, em qual emissora, em qual canal, né? Em qual stream ou YouTube, você vai saber tudo isso aqui com a gente no 4 Maiores a partir desse momento e eu peço para você, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal e se gostar do vídeo, deixa aquele like maroto no final, se quiser já dar uma pausinha aí, deixar o like e voltar para o vídeo, vamos que vamos que isso ajuda muita gente, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar aí do Brasileirão 2024. Vamos começar pelos participantes de 2024, nós que tivemos o acesso aí do Criciúma, do Juventude, do Atlético Goianiense, do Vitória, neste ano, são os novos times aí que ocuparam a vaga dos 4, que desceram para a Série B, e este ano, dos 4 maiores, não teremos o Santos, que está na Série B, mas teremos São Paulo, teremos Palmeiras, teremos Corinthians, e os 20 participantes são os seguintes, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cuiabá, Criciúma e Cruzeiro, Grêmio Internacional, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Juventude, Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama e Vitória, esses os 20 participantes da Série A deste ano, tá? E aí os 10 últimos campeões, uma hegemonia aí do Palmeiras, hein? Nos 10 últimos campeonatos entre 2014 e 2023, o Palmeiras ganhou quatro vezes, então em 2014 tivemos o Cruzeiro, 2015 o Corinthians, 2016 o Palmeiras, 2017 o Corinthians, 2018 o Palmeiras, 2019 e 2020 o Flamengo, aí tivemos o Atlético Mineiro em 2021 e o Palmeiras em 22 e 23, o Palmeiras, que pode se tornar tricampeão brasileiro, assim como o São Paulo de forma consecutiva. Os títulos aí dos times que ganharam brasileiros até agora, os maiores campeões, são Palmeiras com 12 títulos, o Santos com 8 títulos, o Flamengo com 8 títulos, o Corinthians com 7 títulos, depois vem o São Paulo com 6 títulos, o Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama com 4 títulos, o Internacional e o Atlético Mineiro com 3 títulos, depois vem Bahia, Grêmio e Botafogo com 2 títulos, e Atlético Paranaense e Guarani, Coritiba em esporte, cada um com um título, lembrando que esses títulos aqui do Palmeiras, dos 12, 4 foram da unificação, né, feito pela CBF, o Santos também tem esses 8, 6 são da unificação de 59 para cá, então os times aí do Palmeiras, Santos, Bahia foram beneficiados com esses títulos, quando a CBF reconheceu os antigos campeonatos desta época como campeonato brasileiro. E aí, soubemos quem participa, soubemos quem são os campeões, os últimos 10 campeões, mas queremos saber agora, Adelazari, onde nós veremos esses jogos? Nós veremos esses jogos aonde? Na TV Globo, TV aberta, no Premiere, no Xtreme, na TNT e no Cazé, os jogos do Atlético Paranaense quando o mandante, tá? Então, quando seu time for enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa, será na Cazé TV e na TNT que você terá oportunidade de acompanhar o seu time de coração, e você que aí torce pelo furacão, é claro, verá sempre nesses dois canais quando o Atlético Paranaense jogar em casa. Então, Adelazari, como é que começa essa rodada aí? Que horas começa? E onde vai ser o jogo do meu time? E aonde eu posso ligar a TV para acompanhar o meu time de coração? Facinho, facinho, acompanha na tela aí a rodada 1 do Campeonato Brasileiro de 2024. Nós começamos no sábado, às 18h30, com dois jogos. Teremos Internacional e Bahia, no Beira Rio, com transmissão pela Premiere. Teremos Criciúma e Juventude, lá no Alfredo Jacone, com transmissão pela Premiere. Depois, nós teremos ainda no sábado, às 21h, dois jogos. O Fluminense recebe o Bragantino no Maracanã, também com jogo aí com a transmissão pelo Premiere. O São Paulo recebe o Fortaleza no Morumbis, e a transmissão aí será pela Sport TV e pela Premiere. Depois, no domingo, os outros seis jogos, sendo que quatro jogos acontecerão às 16h. Nós teremos Atlético Goianiense e Flamengo, pela Premiere. Depois, teremos ali o Vasco com o Grêmio, pela TV Globo e pela Premiere, às 16h. Aí, nós teremos Corinthians e Atlético Mineiro, na Neoquímica Arena, às 16h, TV Globo e Premiere. O Atlético Paranaense recebe o Cuiabá, às 16h. Aí, a transmissão, como eu disse, TNT e Kazé TV. E fechando a rodada aí, às 17h, teremos Cruzeiro e Botafogo, pela Premiere, e o Vitória recebendo o Palmeiras, às 18h30, pela Sport TV e pela Premiere. Eu lembro aqui que nesse fim de semana, será possível aí fazer a live para vocês, depois do jogo do São Paulo, no sábado, e faremos a live também do pós-jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro e depois a live do pós-jogo do Palmeiras também, tá? Então, vocês aí acompanham todas essas informações ao longo do dia. Lembrando também que daqui a pouco, aí no sábado, tem o pré-jogo do São Paulo e no domingo tem o pré-jogo do Palmeiras e o pré-jogo do Corinthians. Você não pode perder muita informação para saber como o seu time vai jogar. Lembra que o Santos está na Série B, que nós faremos uma cobertura especial do Santos também, traremos as informações aqui do campeonato da Série B, sempre acompanhando o Santos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações aí, da nossa arte gráfica. E se gostaram, é claro, né? Deixe aquele like maroto, como diz o meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, é gratuito, não paga nada. E você, de quebra, ajuda o nosso canal. E claro, né? Gostou demais da conta? Dá aquela comentada, dá aquela cornetada nos adversários. E compartilhe com os amigos e com a família. Valeu! Até já!